Mãe, há muito tempo tô tentando te falar Sobre minha vida e o que se passa Sei que gostaria que estivesse sempre ao seu lado Mas agora sou um homem, tenho que lutar Você me fez assim, assim prossigo Te amo, a senhora sabe quanta dor já passei Quanta solidão eu suportei Só tu mamãe sabe o quanto sofri Longe de ti, sei que também sofreu vendo a mesa vazia Esperando eu chegar e a lágrima do rosto escorria Mãe, me perdoe, não fiz por querer Se hoje estou longe é porque tenho a minha missão Ainda não tá bom, quero tirar você deste lugar Tu merece o melhor, vou dar o meu suor Saiba que nada é em vão, reza por mim coroa Eu tô na boa, na luta, firme na disputa O teu filho é um vencedor Me criaste com amor e devoção Eu aprendi a lição E levarei comigo por toda a eternidade Mãe, não se preocupe não Teu filho também tá firme na missão Não se preocupe não Dizem que as mães criam os filhos pro mundo Mas tu criou um homem, não um vagabundo Cuidou de mim com dificuldade Me apoiou em todas minhas correrias Sempre acreditou que seria alguém um dia Por isso mãe, só posso te falar Que pra sempre vou te amar Peço em minhas orações que Deus te proteja Te dê saúde, alegria e também a certeza De que teu filho está bem na luta firme e forte Onde de tudo aquilo que nos leva a morte Eu te prometo mãezinha não te fazer mais chorar A saudade é forte mas sempre irei voltar Pra receber teu abraço, carinho, amor e afeto O teu filho querido sempre estará por perto Retribuindo a ti com merecido valor O verdadeiro amor, o verdadeiro amor Eu te amo mãe Mãe, não se preocupe não Não se preocupe não O teu filho também tá firme na missão